De volta ao vivo com o Magazine nesta terça-feira, agora são 11 horas 46 minutinhos, quero te fazer uma pergunta. Você sonha em eliminar aquelas gordurinhas localizadas que são resistentes, que não sai nem mesmo com a academia, que você vai ali, malha todo dia sua e nada de eliminar aquelas gordurinhas? Gente, com as técnicas de redução de gordura localizada, tem aparecido no mercado da estética e da beleza e prometem resultados muito bons, viu? E a mais nova técnica que está sendo lançada no mercado nacional e também é claro que já chegou aqui em Manaus, é a técnica da Crioli Power. E a gente vai falar agora sobre esse assunto com a doutora Janaína Libório. Doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Natália. Um assunto muito legal esse que nós vamos comentar, de fato, é uma técnica maravilhosa essa, inovadora. Pois é, doutora. Então, para a gente entender o que significa a Crioli Power. Ok. A Crioli Power, Natália, é um novo tratamento para gordura localizada que foi desenvolvido pelo Departamento Científico da Oligoflora Nacional, que fica em São Paulo. E após vários estudos, aproximadamente quase um ano de estudo, foi lançado na Rede Oligoflora Nacional e chegou agora em Manaus também. Gente, adorei. Agora é o seguinte, a Crioli Power é um tratamento que eu nunca tinha ouvido falar. Já ouvi falar na Crioli Pólias, inclusive a gente já falou da Crioli Pólias aqui no Magazine, que também é para gordurinha. E aí eu quero te perguntar, a Crioli Power é um tratamento que só tem na Oligoflora? Exatamente. É um tratamento que só tem na Oligoflora, é exclusivo da Rede e com a qualidade, Nat, Oligoflora. Foi desenvolvido pelo nosso Departamento Científico. Então, somente na Oligoflora você encontra a Crioli Power. Doutora, então quer dizer que só a Oligoflora realiza esse tratamento da Crioli Power no Brasil inteiro, é isso? Exatamente. No Brasil inteiro, só quem realiza a Crioli Power é a Oligoflora. Gente, eu adorei essa novidade. Agora é o seguinte, algumas pessoas já fizeram esse tratamento da Crioli Power, inclusive eu quero saber o que elas acharam. Vamos dar uma olhadinha desses pacientes? Vamos, vamos dar uma olhadinha. Vamos ver então. Quando me ofereceram o tratamento, achei que era mais uma conversa de mercado, que não ia ter resultado pelo meu excesso de peso, como eu sou bem gordinha. Mas quando eu vi os resultados, eu me surpreendi. Um tratamento maravilhoso e hoje eu sou uma nova pessoa, uma nova mulher, eu tenho um novo corpo e é um tratamento sensacional. Olha só que bacana. Agora, doutora, é o seguinte, as pessoas que estão em casa devem estar se perguntando, mas será que esse tratamento é um tratamento curto, é muito longo? Como é que é essa parte? Nath, é um tratamento que não é longo, isso que é o legal da Crioli Power. Em seis visitas na clínica, você já finaliza o seu tratamento e a partir de 15 dias, a pessoa já começa a verificar os resultados. Então, isso é realmente incrível, porque os resultados são maravilhosos. E uma coisa muito importante que nós vimos no vídeo da pessoa que estava dando o depoimento dela, é que ela é uma pessoa gordinha, né? E as técnicas que nós temos hoje no mercado para gordura localizada, geralmente, é muito tempo para você conseguir um resultado. Geralmente, é 60 dias quando a pessoa é mais gordinha. Então, são 60 dias, 3 meses de tratamento para chegar num resultado que a Crioli Power, a partir de 15 dias, já vai estar trazendo para você que está com sobrepeso. Então, isso que é super inovador. Então, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que a partir de 15 dias, a pessoa já pode ver o resultado que ela está ali emagrecendo? Ela já começa a notar que está emagrecendo, ela já começa a ver que as roupas já estão fechando, começa a ver que o corpo já está ficando modelado. Então, isso é que é a Crioli Power. Crioli Power vem de poder, esse power é poder, não tem a ver com outro equipamento chamado Power Shape. Muitas pessoas me perguntam, não tem a ver com o Power Shape? Não tem nada a ver. É Power de poder, o poder que nós estamos trazendo através desse novo tratamento para as pessoas que estão ali, que querem deixar o corpo mais modelado e até mesmo acima do peso. Gente, eu estou adorando essa novidade. Então, olha, para você que está em casa, está assistindo aqui o Magazine agora, de repente não está satisfeita com essas gordurinhas localizadas, quer eliminar porque essa gordurinha está tirando a beleza do seu corpo, então a solução chegou, meu povo, é o Crioli Power. O que você está esperando? Gente, a Crioli Power é o novo tratamento exclusivo da Oligo Flora, voltado para a eliminação de gordura localizada e com resultados surpreendentes a partir de 15 dias, como a doutora Janaína acabou de falar. Isso mesmo, gente, 15 dias. Então, você que está em casa, pega o telefone e ligue agora mesmo para a Oligo Flora Manaus. Agende a sua consulta estética. Os números estão aparecendo aqui na sua tela, tá? Ligue agora e agende. E se você, de repente, está em casa e quer tirar alguma dúvida sobre a Crioli Power, você pode falar diretamente com a doutora Janaína Libório. O Instagram dela está aparecendo também aqui na sua tela. Então, é só seguir, arroba a doutora Janaína Libório. E aí você vai tirar todas as suas dúvidas direto com ela, com a doutora Janaína Libório, que está aqui com a gente e que nós temos o maior prazer em receber para falar sobre estética, saúde e beleza, né, doutora? É verdade. Obrigada, viu? Por nada. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Quero ir lá na Crioli Power também, hein? Vamos fazer. Vamos fazer. Eliminar as gordurinhas aqui do meu culote. Me incomoda tanto. Ah, e você vai amar. Você vai amar. O resultado maravilhoso. A partir de 15 dias. E olha, aí depois eu vou contar para vocês também, viu? Do meu resultado lá da Crioli Power. Porque todas nós mulheres, a gente sempre tem alguma coisa que incomoda, né? É verdade. E a gente sabe exatamente o que a gente tem, meu povo. Não tem essa? Ah, mas é tão magrinha. Mas tem gordura, tem culote. É. E a Crioli Power é para homens, mulheres, magrinhas e sobrepeso. Gordinhas também. Tá bom? O importante é se sentir bem. Doutora, muito obrigada, viu? Pela participação aqui com a gente. E olha, agora chegou o momento de você ganhar prêmios aqui no meu tambaqui. É uma grande chance, né, Ludi? Isso, e hoje valendo uma comida muito gostosa. É uma casquinha de caranguejo no tucupi, sabores regionais. Aproveita, liga. 21, 23, 10, 20. Oferta do meu tambaqui, a brincadeira dos peixinhos. Tem dois peixinhos dourados aqui no nosso lado. E você tem que ter sorte, acertar. Vamos ver quem é sortudo ou sortudo. Alô? Alô? Bom dia, com quem eu falo? Bom dia, Solange. Solange. Fala de que bairro, Solange? Mas volto pronto. Olha, Solange, primeira vez que participa aqui da nossa brincadeira? Ou já ligou outras vezes? Eu já liguei, mas... Já liguei. Já ligou? Ainda já ganhou alguma vez? Ainda não? Não, não. Então é hoje, hein? Hoje é o dia de você ganhar o prêmio aqui, oferecimento do meu tambaqui. Você precisa acertar onde tem o peixinho dourado. A gente ainda tem aqui o número 1, 4, 5, 6 e o número 2. Onde você acha que está o peixinho dourado aqui no nosso lago? Pensa positivo, hein? Para a gente levar esse prêmio hoje. O prêmio. Número 5? Então vamos lá. Vamos pescar o peixinho de número 5. Cruza os dedos. Será que é hoje que a Solange leva pela primeira vez um prêmio aqui da brincadeira dos peixinhos do meu tambaqui? Está pescando. Vamos pegar o peixinho de número 5. Será que é hoje que ela leva esse presente? Valendo aí uma casquinha? Poxa vida. Mas não desiste, Solange. Continua ligando mais vezes para a gente. Você aí de casa também participando. Todo dia tem presentes aqui. Prêmios do meu tambaqui para você levar para casa. Hoje aí estava valendo uma casquinha de caranguejo. Ainda não saiu o prêmio. A gente vê se tem tempo. Ainda já tem de outra ligação. E chegou agora, né Nath, aquele momento que a gente gosta de saber da vida dos famosos. É isso mesmo. Então para você que está em casa. Ô meu Deus do céu. Ela estava com saudade. Ó, chegou o momento de a gente falar dos famosos. Então roda aí a vinheta. Lúcia, você está acompanhando a Fazenda? Sim, adoro. Ah, eu também estou adorando, viu, essa edição aí da Nova Chance. E olha, gente, quem se lembra do casal Marcelo e Eie, que inclusive está na Fazenda agora, junto com a Júlia Zangrana, hein? Eles participaram do Reality Power Couple Brasil. Vocês lembram? Pois é. Nesse fim de semana, a Júlia postou nas redes sociais que eles não estão mais juntos. E na postagem, a Júlia disse que o casal se separou logo após deixarem o reality. E aí ela demorou, né, a fazer esse post, mas ela disse que eles têm um carinho enorme um pelo outro e quer que o Marcelo seja muito feliz, que inclusive ela já está torcendo por ele aí nessa nova edição da Fazenda. E aí a gente está se perguntando, né? Puxa vida, será que o Marcelo vai se envolver com alguém ali dentro daquele reality? Será que não vai? Porque os dois participaram de um reality show que era uma disputa de casais. E agora ele está sozinho. O que você acha? Eu acho que ele vai ficar com alguém lá dentro da casa. Será? Estou vendo um estrelê entre ele e a Minerato. Acho que é um possível casal. Pode ser, né? Mas a gente só vai saber se a gente ficar acompanhando a Fazenda, que inclusive está muito legal. Já tem um casal formado lá, né? O Yuri e a Monique Camargo. Enfim, a gente vai acompanhando tudo aqui pela telinha da TV Acrítica Rede Record. E olha, gente, depois de emendar aí duas temporadas seguidas no Dança em Brasil, a Xuxa Meneghel vai ganhar umas longas e merecidas férias, viu? É isso mesmo, gente. O que aconteceu? A Xuxa, ela vai ficar livre aí pra descansar, né? Tocar os seus projetos pessoais. E segundo um jornalista, a Xuxa vai voltar apenas no fim do ano pra fazer um especial em dezembro aqui na Record. E aí depois disso, só em 2018. Ou seja, vai estar férias aí, hein? Tá pintando pra Xuxa? Acho que ela vai aproveitar pra ficar com a filha, né? Ela que morre de saudade, a Sasha que tá morando em Nova York, né? Ela vai aproveitar esse período agora pra ficar mais pertinho dela. Vai matar a saudade. É, ela inclusive chegou a dizer que iria se mudar pros Estados Unidos pra ficar junto com a Sasha. Não sei se isso vai se concretizar ou não. Mas o horário da Xuxa, que era na segunda-feira, né? Inclusive ontem teve a semifinal, foi maravilhoso. Tava em casa assistir também. Esse horário, ele vai ser preenchido pela formação da roça na Fazenda Nova Chance a partir do dia 2 de outubro. Inclusive, hoje tem formação de roça, viu gente? É a primeira formação de roça dessa edição. Vamos ficar todo mundo ligadinho pra ver quem que vai aí pra roça. E claro, futuramente vai ser eliminado da fazenda. E logo depois da formação dessa roça, já vai ter, né? Quer dizer, não é hoje a prova do fazendeiro, é só quando voltar, né? Ou é hoje? Hoje forma a roça. Quem vai ser votado é eliminado pelo público. É isso aí. Aí quando essa pessoa for eliminada pelo público, aí o outro já vai participar da prova do fazendeiro. Isso. Olha, então a gente vai ficar ligadinho em breve pra prova do fazendeiro aqui também. E olha, tem mais mundo dos famosos por aqui, gente. A Bárbara Evans, que todo mundo sabe, né? Que é filha da Monique Evans. Ela tá de mudança pra São Paulo. A Bárbara, ela decidiu fazer essa mudança devido à demanda de trabalho lá na cidade paulista, né? Essa é bem maior do que no Rio de Janeiro. E aí ela vai evitar um pouco essa ponte aérea, né? Rio-São Paulo. Se eu morasse no Rio e em São Paulo, eu ia amar ficar fazendo ponte aérea toda hora. É tão pertinho, né? Muito perto, né? 45 minutos, 50 minutos, você já tá lá. Só que às vezes, quando a pessoa tem essa rotina, ela cansa, né? Às vezes a gente fala assim, ah, eu ia amar, não sei o quê. Mas às vezes pra ela, né? Que já tá ali acostumada e tudo. Sem contar o custo, né? Pois é, e tempo. Tem tudo isso também, né? E aí ela disse que ela vai se mudar pra São Paulo, porque o mercado pra ela lá é bem melhor. Tem mais a ver com o estilo dela, né? E aí a Bárbara, ela é muito linda, gente. Inclusive, depois que ela terminou o relacionamento dela com o deputado federal do Tocantins, Irajá Abreu, ela tá caindo na balada todo fim de semana. Agora, imagina uma mulher dessa maravilhosa, a beldade dessa, na balada todo fim de semana. Os homens devem pirar, né? Deve ficar enlouquecido de venda da Bárbara Evans por aí, gente. Ela que, inclusive, foi uma das vencedoras da Fazenda, né? Ela participou, levou o prêmio. Nem sei o que ela fez com o dinheiro dela, se ela já gastou, se ela guardou. Mas, enfim, tá trabalhando bastante. Agora, trabalhando ainda mais, né? Porque em São Paulo tem mais oportunidade de trabalho. Sempre trazendo polêmicas e também surpreendendo com novos relacionamentos. Vamos ver quem vai ser o próximo namorado de Bárbara Evans. Pois é, a gente vai ficar aqui, olha, espiando tudinho pra contar pra você que tá aí em casa. E olha, gente, o Magazine de hoje tá ficando por aqui, só que é o seguinte. Amanhã é quarta-feira, tem Nath Quero Mudar. A gente vai conhecer a história da Dona Rosa. Armamos uma pegadinha pra ela, só que amanhã vocês vão ver direitinho isso. Quando eu tava lá conversando com a filha dela, gente, a Dona Rosa, será que ela pegou a gente no flagra ou não? Isso, vocês só vão descobrindo Nath Quero Mudar de amanhã, tá? Uma super transformação. A gente vai estar te esperando aqui a partir das 11h ao vivo, com muitos prêmios, culinária, informação, entretenimento. Muita coisa boa pra você. Hoje já tá acabando, mas amanhã tem mais. Beijo, fica com Deus e agora se instalou o Amazonas. Tchau, tchau. Tchau.